Sou Sérgio Aveleda, sou secretário de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de São Paulo. A gente está aqui hoje no MobLab, que é um laboratório mantido por nós, a Secretaria de Mobilidade e pela Secretaria de Inovação e Tecnologia, voltado ao desenvolvimento de soluções de tecnologia para a área de mobilidade urbana. Nós hoje realizamos aqui o Demo Day, que foi o coroamento de um período de residência. Nós recebemos startups que aqui ficaram conosco, convivendo com os técnicos da CET, da SP Trans, com gente altamente especializada, tendo acesso a uma série de dados abertos pela Prefeitura de São Paulo e, nesse tempo, eles desenvolveram soluções, aplicativos, softwares, negócios que têm em comum a melhoria da mobilidade nos centros urbanos. Hoje, eles se apresentaram para fundos de investimentos e para uma banca. Uma banca que julgou e premiou, com prêmios ofertados por patrocinadores, os melhores aplicativos, as melhores soluções, os melhores negócios e fizemos aqui o anúncio desses prêmios. Foi uma manhã muito produtiva, todos eles se apresentaram, tiveram a oportunidade de expor o seu negócio e as empresas, os fundos de investimento que aqui estão, também tiveram a oportunidade de conhecer e, quem sabe, não pode sair aí algum grande negócio que, no futuro, a gente venha a se orgulhar muito. Nós estamos muito felizes. O objetivo desse trabalho é exatamente esse, é fomentar a solução, a criação e desenvolvimento de soluções de tecnologia para a mobilidade urbana. O objetivo é alcançar, o desafio agora é iniciar um novo programa de residência para um novo pipeline de projetos.